Para fazer essa culinária do Franchulli, você vai precisar de um quilo de assém moído, dois pães italianos fatiados, orégano, azeite, meio quilo de mussarela, salsa, duas latas de pomodoro, sal, uma cebola e uma colher de sopa de alho triturado. Certo? É bem simples essa receita, Regina. Vamos pegar o azeite. Aqui, vamos colocar o azeite para a gente fazer esse molho, a bolognesa, só que ele vai ser, se você for fazer como lanche, aí você põe menos, o pomodoro que eu falo é o tomate pelado italiano. Ele vem assim inteirinho, aquelas latas. Que você já falou que é muito bom, né? É, é ótimo. Eu adoro porque ele já vem sem pele, né? Ele já vem já no ponto de ser preparado. Vou colocar aqui mesmo. Azeite. Azeite, aí vamos colocar a cebola. E Flavinha, como está? Está ótimo, graças a Deus. Manda um beijo? Manda, sim. Inclusive, nós vamos domingo, nós vamos lá para o Rio fazer uma consultoria. Rio de Janeiro? É. Ai, que gostoso. É, eu estou fazendo agora a consultoria também. Eu adoro o Rio de Janeiro. Eu fui lá, acho que umas duas vezes só. Na vida? Na vida. Ah, precisa ir mais. Ai, é uma cidade tão gostosa. Não, mas eu vou trabalhar e vou levar a Flávia, né? Faz muito bem. E eu vou trabalhar lá, vou ficar três dias também, é pouco. Aonde que você vai dar a consultoria lá assim, sabe? Hum, que gostoso. Eu fui lá umas, acho que três vezes. Que gostoso. Eu vou ensinar lá a fazer pão italiano, antipasto, ensinar tudo lá e vou ter um tempinho para também... Você vai se divertir? Lógico também. Carioca tem um jeito muito descontraído, sabe? É, eu fui uma vez para lá e eu também fui a trabalho e uma vez eu fui passear com a Flávia. E depois você fala o lugar que você foi dar a consultoria, que eu estou planejando uma viagem de um fim de semana lá para o Rio de Janeiro e vou lá. Você vai lá. Fazer a avaliação, escondida. É, porque vai ser toda a culinária italiana, eu vou ensinar lá em... Quer dizer, toda, uma parte, né? Em poucos dias. Mas eu e meus cupincha, a gente vai lá, come, não fala que a gente te conhece e tal. É, você vai quando para lá? Ah, eu vou no final de semana, quero ver, mas... É, porque não é tão longe, né? É pertinho daqui. Assim que eu puder, é... Aqui de avião dá uma hora, né? Acho que é. Até menos. Até menos, né? Assim que eu puder, acho que em abril ainda eu vou. Ah, em abril? É, faça um finalzinho de semana lá gostoso. É, é uma delícia. Eu fiz muita consultoria já, Regina. No Rio? Não, no Rio eu fiz uma. Tá. Mas eu já fiz no Belém do Pará. Ai... Eu já fiz em Brasília, já fiz em Goiás. Tanta gente assiste a gente em Belém? Inclusive tem cartinha. Belém é um monte. É... O que vem de gente lá do Belém... Um beijo para todos os paraenses. É, vem gente demais lá, na padaria que é do Belém do Pará. A gente ligou, lembra? Sexta-feira passada a gente ligou para uma... É, Ildi. Ildi, é. Acho que era a Ildi. Tem 15 jornalistas na família dela, lembra que ela falou do Belém do Pará. Era 15? É, não... Nossa. Bom, junta a minha memória e a sua, não dá meia, né? Eu acho que era 10, né? Acho que era... Eu estou pensando 5. Eu acho que era 15, nossa. Sei lá, eu sei que era bastante mesmo. Bastante gente. E, é, eu me lembro. Enfim, aí eu vou voltar a fazer também isso. Consultoria? É. Faz bem. Não, porque é legal, sabe Regina? Porque você também, só ficar focado só num lugar, você também não vê outras coisas, né? Você tem que ir evoluindo. Até a gente, quando a gente ensina, a gente aprende, né? Ah, sempre. Então você faz a reciclagem. Você precisa de ver o que eu estou aprendendo com o meu filho. Ah, isso é tão lindo, eu estou sentindo isso. Nossa senhora, eu estou aprendendo com o meu filho. É muito legal. Com os dois, com os dois, cada um com o jeitinho dele, né? Mas o que está fazendo gastronomia, e cada coisa que eu vou aprendendo com ele... Muito legal. Eu aprendo com a minha filha também, sobre a vida, sobre a profissão, sobre tudo. Sobre tudo. Sobre tudo. E sabe uma coisa, Regina, que a gente, que nós, que nós temos essa meia-idade, né? Eu estou dizendo, vai, que nem eu, eu tenho 48. A gente fala, ah, esses meninos de hoje em dia, se a gente tivesse sido bom, o Brasil não estava tão ruim, né? Então, pensa bem, né? Eu acho que eles estão mais, ah, só ficar no computador. Talvez o futuro é esse, vai saber, né? O conhecimento está lá, né? O conhecimento. O conhecimento. Às vezes o modo nosso não foi tão bom, porque não ficou essa coisa excelente, né? Por enquanto não está, né? Mas esperando que melhore. Mas a gente tem fé que fique, é. Bom, então aqui a gente colocou a cebola, o alho. Nossa, está tão gostoso o cheirinho desse tempero, fritando. É, ficou uma delícia. Aí aqui a gente vai colocar a carne moída. Aqui, ó, pessoal, eu coloquei a cebola, mas você quis, é, é, colocar patinho, a carne, né? Você está usando a cebola. A cebola. Eu acho que não é necessário uma carne, que a cebola não é uma carne cara, né? Eu acho tão gostosa. Eu também acho. Justamente porque tem uma gordurinha. Exatamente. Eu gosto, a carne eu acho que tem que ter um pouquinho de gordura, para dar mais sabor, né? Você trouxe bastante canole? Trouxe canole pra caramba. Posso te pedir uma gentileza? Sim. Eu estou recebendo uns amigos aqui. É. Eles estão todos sentadinhos ali. Pode depois dar um canole pra cada um? Meus amigos vieram aqui hoje. Inclusive teve uma pessoa que me escreveu, eu queria um pão italiano. Ah lá, meus amigos. Eu não sei quem que é, mas falou que... Não, é de Leuza, não vou errar o nome. O Glauber, a térsia, porque às vezes eu chamo ele de Leuza, ele é de Leine. E aí, pode. É. Luciano, ah lá, Társia, veio, Yasmin. Sim, todo mundo veio. Veio todo mundo. Veio todo mundo. Ó, aqui ó, a gente vai dar essa refogar legal, ó, vamos colocar a salsinha. Não vai juntar água? Então, não, ele não vai juntar, quer dizer, vai sair um pouco de água, mas ele vai evaporar. Tá. Entendeu, Regina? Ele vai evaporar, e aí a gente vai colocar o tomate. Tá. Ele vai apurar, hein, né? Apurar, isso. Aí, é que vamos colocar a salsinha, ó. Aqui o tempero, eu coloco salsinha, eu não vou colocar pimenta, porque tem gente que não come pimenta, mas pode pôr pimenta, aí você pode escolher. Azeitona. Aliás, você trouxe uma azeitona. Ah, você viu aquela siciliana? Essa azeitona aqui, ó. A cor. É isso que eu ia falar. Posso pegar pra mostrar? Pode. Parece a azeitona de filme. E ela é uma delícia. A cor da... Eu vou comer uma. Eu já fiquei com vontade. A cor dessa azeitona. A se você quiser, ela é uma delícia. Olha. Azeitona siciliana. Vou pegar uma. Pega, que você vai adorar, Regina. É pra comer com o pão? Ah, eu pus o pãozinho em volta, porque... Mas... Eu vou pôr o orégano aqui também. Hum... Não é fora de série? É excelente. São produtos... Se quiser jogar o carocinho... Hum... Hum... São produtos que realmente é raro vir, né? E é fora de série. É tão saudável a azeitona. Nossa, que a azeitona gostosa. É. Muito boa. Tem focaccia. Tem a fogata. Hoje eu trouxe pro Fefito a fogata de queijo. Fez bem. Eu não trouxe macarrão, porque... Eu não trouxe massa. Que toda semana massa, ele... Vai ficar fritando aí um pouquinho? Vai. Posso ler ainda as cartinhas? Pode ir lendo sim, Regina. Fica à vontade. É porque eu vou aqui, ó... Regina, só falar... Eu vou... Fale? Não, a prioridade é você, Franchule. Não, aqui... Eu só vou aqui, ó, pessoal. Vamos ver, com calma. É, só pra dar essa explicação que é fácil. Se você for fazer só o lanchinho... Aí você põe uma fatia de pão... Coloca a carne... Depois de pronta, vamos colocar o molho, né? A mozzarella e... Agora, se você fizer inteiro, você faz a lasanha... De pão italiano, que eu acho que é bem legal. Então é isso que eu vou fazer. Não sei se ficou bem explicado. Não, então. É, vamos lá. Vou explicar novamente. Isso. Aí você for fazer assim, ó... Tem duas pessoas só. Aí você pega uma bandejinha pequena, coloca... Esse aqui é o pão italiano sem a casca, ó. Isso. Tá? Aí você vai colocar embaixo. Aí você vai colocar esse molho que a gente tá fazendo, que vai o tomate ainda. Coloca mais uma fatia de pão em cima e coloca no forno. Com a mozzarella. Fez o sanduíche. Fez o sanduíche. Agora, o legal mesmo é a lasanha. Que você vai fazendo camadas até ficar aqui em cima. Que aí a gente vai montar inteirinha. Vai montar inteirinha e vamos servir, inclusive, também na cantina. Tá. E aqui pra gente. Isso, claro. Eu já tô vendo que eu no forno... Não tá queimando, não, né? Não, não. Pelo amor de Deus. Tá bem bonita. Mas não tá na hora de desligar esse forno? Não, tá ainda... Tá no controle. Dia 9 de março. Regina, hoje é meu aniversário. Parabéns. Parabéns. Mais uma pisciana, Ana Lúcia. Regina, hoje é meu aniversário e viemos conhecer o Franchule. Adoramos a cantina. Sou sua fã e estou lhe mandando um grande abraço. Ana Lúcia de Cruzeiro. Mais um pedaço? Cruzeiro São Paulo. Muito obrigada, Ana Lúcia. Parabéns, atrasado. Ainda aceita? Meus votos de felicidade e de saúde, viu? Abraços para Volpato. Manuel, Cleia e Ana Carolina, de Belém do Pará. Ai, eu falei que tinha um de Belém, sabe? Bem que você falou. Oi, Regina. Oi, Regina. Estivemos no dia 19 de março. Nossa, agora na cantina. Foi maravilhoso. Comida muito boa. Quero que você mande beijo para... Tereza Reis, aniversariante. Beijo e sucesso do dia 17 de março. Ô, Daniel Cunha. Muito obrigada e tomara que você arrume um emprego bem legal em breve. Um emprego que você deseja. Boa sorte. Regina, parabéns pelo programa. Está maravilhoso, principalmente quando o Franchioli está. Amo vocês, Maria do Jabaquara. Que bonitinho. Ai, que legal. Obrigado. Regina Franchioli, sou assídua do programa Mulheres. Adoro vocês. Beijos. Claudete Zugaibe, dia 16 de março de 2019. Claudete, nome da apresentadora que já esteve à frente deste programa. Muito obrigada, Claudete. Ixi, a carta. Aqui. Querida amiga. Ah, meu Deus. Que gostoso. Querida amiga Regina. Boa tarde. Eu e minha família estivemos na cantina do Franchioli e adoramos. Espero te conhecer um dia. Beijos, família Mazeu. Muito obrigada, meu amor. Dia 17 de março. Gostoso quando chama de amiga, né? É legal. Eu acho gostoso. O pessoal, ele chega lá na cantina e fala assim, né? Na padaria, né? Estou sempre lá, né? Na porta, aquele jeito, né? Aí o pessoal, eu te conheço, você não me conhece. Eu falo, lógico que eu te conheço. É que parece que a gente já conhece mesmo, até quem, né? Só o olhar. É. É tão curioso isso. O olhar já parece que faz uma conexão, assim. É muito legal, Regina. E você não sabe que... É, assim, eu só participo, mas vocês que todo dia estão na televisão, vocês passam uma coisa, assim, tem a oportunidade de passar mensagens muito boas. Gente que está deprimida. É. Escreve muito pra mim lá. Nossa, é alegria quando vocês estão lá. O programa em si, né? Tem gente que está, realmente tem, né? Sim, a gente faz companhia. A gente faz companhia. Eu tenho uma senhora que estava no hospital. Estava no hospital e assiste. Muita gente também. E ela fica... E ela adora. Que legal. Muito bacana isso. Que lindo que ficou esse molho. Eu perdi você colocando o tomate. Então, aqui, ó, eu só coloquei o tomate. Eu acho que o Traquinas filmou, né? Filmou, Traquinas? Filmou. Eu falo, Traquinas, não bobeia. Não bobeia. Não bobeia. O Traquinas é... Traquinas, eu sei que ele não bobeia, viu? Não bobeia. Não, Traquinas não bobeia. Não bobeia, Traquinas não bobeia. Ixi, Traquinas. Falar nisso é... É, um olho na panela, outro olho, não sei onde. É, é, é. Olho na panela, outro olho assim, para o lado. O Traquinas não dá para sair. O Traquinas não dá, não. Não dá. Tra, tra, tra. As que comandam. Ai, Traquinas, Traquinas. Eu nem posso sair com... A Flávia proibida eu sair com Traquinas. Ah, é que ele não fica aceitado, né? É, não. Não, mas isso antigamente. Ah, isso muito antes. Ah, faz tempo, nossa. Uns 10 anos atrás. Isso há muito tempo atrás. Uns 10 anos atrás, agora não. Traquinas mudou muito, nossa, mudou muito. Tá namorando sério. Tá namorando sério. Faz tempo que eu não converte com ele. Não, é, tá namorando sério? Não, a Traquina mudou muito. É que a Traquina não tá mudada. É outro homem, gente. É, tá mudada. Outra pessoa. Não, eu sei disso. Tem nada a ver com a de Leuza, nada a ver. Não, não. É uma coisa dele mesmo, interna. Ah, interna. Uma coisa interna dele, é. Não, é porque... Sabe, assim, a pessoa muda mesmo. Não, muda. Mudar faz bem. É. Aí, aqui, Regina, é o seguinte. A montar. Nós vamos montar. Você pode começar com o molho embaixo, aqui, ó. Se você for fazer a lasanha, começa com o molho embaixo. Só põe pra cá, que eu tô achando que tá muito... Vamos fazer a lasanha, que eu acho que fica mais legal. Você que sabe. Então, você começa com o molho embaixo. Se for o lanche, você começa... Você só põe o pão e a... Ó. Se for o lanche, é igual o lanche. Pão com recheio. Pão com recheio. Ó, você viu que rapidinho que fica pronto? Esse tomate italiano, Regina, tem muita gente... Que fala assim, é barato. É barato. Não é caro a latinha. Já foi caro. Não é mais caro. Não, não é. Não é caro. E é só você, entendeu? Cozinhar um pouquinho. E o pão italiano é sem a casca? Sem a casca. Mesmo se for fazer o lanche? Aí você pode usar a casca. Pode sim. É que como eu tenho a mania de... Quer dizer, tenho a mania não. A gente serve na cantina já a lasanha de pão italiano, que é uma que eu já fiz, que que é com brócolis, bacon. E agora a gente vai fazer essa também. E aí a casquinha você pode assar com orégano e azeite, fica gostoso, fica apelitivinho. Não tem... Tem servetinha, não vai... Serventia, não vai pro lixo. Não, não. A casquinha a gente usa tudo. Você acha que a minha voz tá normal ou ainda tá meio abafada? Não, não, tá normal. Tá normal. Tá normal. Inclusive, Regina, aproveitar que essa semana eu assisti vocês, foi quarta-feira que veio uma moça da FIC. A Carla Soares. Então, eu sou... Foi na quarta-feira. Eu sou um dos membros fundadores da FIC no Brasil. Jura? Eu não sabia. Que orgulho. A FIC é mundial. Sim. O que é o presidente é o Bruno Stipe. Então, eu vou mandar um beijão pro Bruno, meu amigo de infância. Então, na fundação da FIC, eu tô lá no estatuto lá, que eu também era. Que orgulho. E aí eu fiquei muito alegre de ver ela. Eu não conheço ela pessoalmente, porque ela não deve ter tantos anos assim lá, né, na FIC. Eu vi que ela já é profissional, né? Ela é chefe e ela tá agora em passeio. Eu assisti todo... Porque quando eu vi, né, aí dá orgulho, porque a gente vê que cresceu muito a FIC. Claro. É, então, elogiar lá o pessoal. Porque, assim, tem encontros, né, que a gente faz, só que eu não tô participando. Então, eu tô muito focado no meu... É, não dá. No meu negócio. Mas eles fazem muita coisa legal. E eu vi, ela fez até um bolo, né, de maracujá. Chocolate com maracujá. Mandar até um beijo pra ela, quero conhecer. Uma massa crocante. É, eu vi tudo. Crocante. Nossa, tava uma delícia a culinária dela. Foi a segunda culinária da quarta-feira. Carla, com K. Carla Soares. É, então. A Carla. Ela até perguntou se tem... Se você perguntou pra ela se tinha muita mulher, tem bastante mulher na FIC. Eu não sabia. Tem. Porque há um tempo atrás era muito mais homem. Tinha mais... Não, tem mais homem, mas tem bastante mulher hoje em dia. Mas antes era muito mais homem. Era muito mais homem. É. Agora, hoje em dia, já... Isso que eu perguntei. Já tem bastante mulheres também. Ó, aqui, pessoal, aí a gente coloca... Vamos colocar o molho. Vai ficar uma delícia, vocês vão ver. Você sabe que, às vezes, como jornalista, eu pergunto o que eu já sei, né? Você já... Eu já sei, mas é porque eu não... Eu tô... Pra confirmar, vai. Não, é pra quem tá em casa. Ah, entendi. Eu já... Eu sei a resposta. Mas eu pergunto porque... Pra dar oportunidade da pessoa falar... Entendi, é lógico. Porque eu estudo antes, né? De fazer as entrevistas, então eu já sei, mas... Ah, entendi. Você entendeu? É claro, senão a pessoa não vai... O queijo. Aí a gente vai colocar bastante mussarela. Tô vendo. Ela... 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 Eu só não coloco aqui o... O... O presunto, porque eu acho que daí já fica carne, presunto... Eu também não gosto. Mas muita gente gosta, eu não gosto. É, eu também não... Posso fazer uma coisinha? Pode. Porque aqui, olha, essa... Tá. O cabo tá atrapalhando. É, isso mesmo. Aí eu... Aí a gente vai cober aqui com bastante mussarela. Lasanha tem que ter bastante mussarela. Ah, eu adoro. E essa receita aqui de lasanha, de pão italiano, eu não sei, mas... Só se copiaram, mas... Nunca vi ninguém fazer. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu não posso falar que... Sim. Que fui eu que... Mas eu nunca vi, realmente. Vai repetir? Aí a gente repete mais uma camadinha só pra acabar aqui o... O pirex. O pirex. Porque é legal que na hora de você cortar, se ela tá autona... Aí fica muito bacana. Pode congelar? Pode congelar. Pode congelar, Regina. Não aguento, pão. Você tá com gripe ainda, não? Tá, não. Tá? Tô com o ouvido meio ruim e a garganta... É? Eu, graças a Deus, saí de tudo. Mas não é gripe? Não? Não sei o que que é. O que que era, porque já passou. É. O que que você teve? Eu também tive tipo uma gripe também, assim, mas... Aí eu... Sabe que eu tô indo no Maitai todo dia, né? Tô fera. Nossa. A gente não vai falar o negócio... Tá bruto. Nossa. Pela cara que você fez, você deve tá... Ah, meu. Estraçaiando. Como dizia o todo do... Ó, e sabe quem é que tá treinando comigo? A Jane. A Jane é uma menina... Ela luta pra caramba, tá? Jura. Mandar um beijo pra Jane. É mesmo. Gente fina. E o gibi, né? O gibi fica só... Ah, o gibi você já falou. É. Você lembra de um boxeador chamado Todo Duro, pernambucano, que ele falava... Vou estraçaiar. Você deve tá estraçaiando. Eu tô sendo estraçaiado por enquanto. Estraçaiar? Tão te estraçaiando. Tão me estraçaiando. Cada vez que lá que tem a... É... Porque eu saio da padaria e vou lá, né? Ô, tá louco. Todo dia? Todo dia, é lógico. Toda noite? Toda... É claro. Ah, não acredito, Franchuli. É, eu mostrei o vídeo. Eu não vi. Eu mostrei... O que que foi que eu mostrei? Eu mostrei o que foi pra Laura, não. Que vídeo? Eu... É... Filmaram eu lá, né? Mas eu não vou mostrar porque eu tô... É... Eu não tava com a roupa ainda adequada, que tem um calção e tal, que é bem grudadinho e tal. É... Eu tô com aquele largão, sabe? Não me olha com essa cara de novo, por favor. Nunca mais. Não me olha com essa cara. Mas por que o que eu fiz, Regina? Faz de novo. Não. Shortinho justinho. Com o shortinho justinho. É lógico. Para. Parece que você tá debochando de mim. Não, não. Eu tô falando de mim. Entendeu? Aí eu ponho... Porque agora, pô... O primeiro dia lá, eu... Como é que você foi? Eu era bem obedeiro. Aquela... Fui com camisa, né? Normal. Aí fica, porra... Aí eu vi o vídeo e ela ficava muito gordo, né? Roupa de ginástica normal você foi? É, não. Eu fui com uma roupa normal, né? Porque você treina e é descalço, né? Mas você treinou do que o primeiro dia? É o maitai mesmo, né? Não, a roupa. Eu treinei o calção, vai um short. De corrida? É, um short, não. Um short normal, vai na praia. Tá. Aí eu fui lá, depois... E uma camiseta. E uma camiseta, né? Mas aí... Ah, tá. Agora não. Agora eu já tô pondo bem a pá, né? É lógico, fica bonito, né? O negócio... Lógico, tá louco. Você precisa de ver, é. O negócio lá é... Bruto. Bruto. O sistema é bruto. Não, ali, não. Ó, essa receita aqui, Regina, é fácil. Não tem mistério mesmo. Não tem mistério nenhum. O grande lance é a criatividade de usado. E fica... E fica... É, exatamente. E, assim, o que eu tenho reparado é que o pessoal tá preferindo essas receitas mais simples. Agora, se quiser... Pra fazer e pra comer, eu tô notando. Você quer saber? É, o pessoal não quer mais ficar... Ah, é muita complicação, né? É, é um negócio... E pega a carne, bate e vira e não sei o que. Eu não sei. Olha, foi todo pão. Tinha um pão. Não, era dois pães. Aqui dois pães. Dois pães. Você sabe o tamanho desse pirex ou não? Ih, aí você me pegou. Eu acho que é o grande. Esse aqui é o grande. Eu acho que é o grande. Ai, ai. O Manolo, ele dá risada, o Manolo. Só o Manolo? O Manolo dá risada pra burra. Só o Manolo? É. Todo mundo ri. Vou mandar também um abraço pro meu primo, ganhando a Mega Sena. Não vou falar não. Ganhou na Mega Sena, ganhando a Mega Sena. Oh, esquece do primo. É? Ganhou sozinho? Não. Não é a virada do ano. Virada do ano, ele ganhou. Parabéns. Parabéns. Deus que ajude. Parabéns. Deus que ajude. Ele ganhou mesmo. Deus que ajude mesmo. Ele ganhou mesmo. Não fala o nome. Não, não posso falar o nome. Precisa. Porque ele continua trabalhando normal. Vida normal. Ele é tranquilão. Eu faria isso se eu ganhasse na Mega Sena. Eu ia continuar com a vida normal. Vida normal, né? Vida normal, sem fazer nada, na praia. Não, eu, Regina, eu vou te falar, eu ia mudar um pouquinho a minha cor. Eu também. Eu ia todo dia na padaria, de manhã até a noite. Eu ia mudar um pouquinho também. Eu ia dar uma mudada bem boazinha. Bem boazinha. Não, mas eu ia, né, furtir um pouquinho, viajar. Forno direto? Aqui, ó, pessoal, só forno. E aí é sucesso. Sucesso total. E, ó, outra coisa, Regina. Fale. Caiu o canole, eu trouxe o canole. Inclusive, eu encontrei a Regina, é, num estacionamento. Você viu o carro do, quando eu falo, vocês acham que é brincadeira, você viu o carro do Lucas? Não vi. Você não viu a Ferrari? Para. Você não viu no estacionamento? Para, Franchuli, não tinha. Ah, mas você fala de brincadeira. Você não viu? Não tinha Ferrari nenhuma. Foi. Ele tava descarregando o carro. Aquele Ferrari? Ah, não. Nossa Senhora, Regina. Você tem que ficar atento. Ai, gente. A Ferrari vermelha. Do Lucas? Do Lucas. Dá até vergonha. Parei lá, meu pau véia lá. O cara nem queria pegar meu carro. Eu não vi. Pô, nossa, na hora que ele chegou, uou, uou. O cara, pensaram que, nossa Senhora, é bomba que puseram. É o Lucas chegando. Porra, o que é que é isso? E o canole caiu? Eu falei assim, nossa, Regina, vai ver, né? Não imagina. Lógico que caiu. Ele deu acelerado, o cara vai, plá. O canole quebrou? Não, mas só que ele vem num saco, né? Eu vou mostrar aqui pro pessoal. Inclusive, a Senhora, passada, a gente fez um vídeo. Essa casca, ela é comestível. Sim. Eu trago ela dentro de um saco plástico. Então, esse canole, o pessoal compra o canolão. Inclusive, o Lucas veio almoçar lá, domingo, né? Com o pai dele, com... Que bonitinho. É, eles vieram almoçar lá, né? Aí, eu levei no canolão. Eu levo no canolão. O pai dele pensou que era inteiro pra comer o canole inteiro. Aquele canolão todo. É um individualzinho. É, então, dentro, a gente coloca os canoles. Sim. E essa casca, ela é comestível. Sim, é a mesma massa do canole? É a mesma massa. Isso. Aí, você quebra, inclusive, essa aí fez hoje. Aí, na hora que ele acelerou, quebrou, né? Ele acelerou o carro, eu pá, tomei aquele suço e caiu no chão. Você arrumou tão bonitinho que não parece. É, eu falei, sabe? Eu não vou jogar fora, ó. Não. Você quer ver, ó, Regina? Quero ver. Prova a casquinha pra você ver. Que legal, ó. Peraí. Acontece, Regina. Tá encantado esse canole. É. Olha como que é a massa por dentro. Onde? Aqui, mostrar pro trás. Perdão, pro Kenny. Ó. Ó como que é a massa. Ó. Não olha como fica gostosa. Hum. Não é boa? Porque aí, o pessoal pega, fala assim, eu quero até o recheio. Você pega, aí a gente manda o recheio separado, a pessoa pega. Só a massa já é gostosa. Uma delícia. Chamar todo mundo pra mesa? Tá pronto, não tá? Vamos, já tá pronto. Agora vamos tirar do forno. Chamar o Fefito, chamar o Tutu. O Traquinas vai filmar aqui, é, tirar do forno. Vai, por favor, por favor. Peraí, peraí, deixa eu jogar isso aqui. Tá. Traquinas, homem casado. Tá. Força, Traquinas. Ai, pode entrar, gente. Ele tá tirando do forno, mas ó, olha a coisa linda. Opa. Presta atenção. Aqui, chegou aqui, ó. Não se queima, por favor. Não, ok. Nem derruba. Põe aqui, põe aqui isso. Isso. Com segurança. Agora a gente se abraça. Com foda, hein? A gente até respira melhor. E aí? E aí, Frutini. E aí, Tutu. Tá bem? Hey. Diga. Menina, sabe aquele bafo que a gente tava falando ali? Qual deles? O da Bruna Marquezine, da notícia que ia rolar entrevista, da repórter lá que foi? A matéria não vai rolar por conta da indelicadeza da jornalista. Porque a gente viu qual era a pergunta. A pergunta era se a Bruna... O que a Bruna preferia do Neymar ficar com o Canita? Aliás, da Anitta ficar com o Neymar ou com a Medina? Falou, e aí, Bruna? O que você acha que a Anitta deve fazer? Ficar com o Neymar ou com a Medina? Aí que a Bruna respondeu. Você jura que você tá fazendo esse tipo de pergunta? Você jura que a repórter fez esse tipo de pergunta? Juro, Fefito. Juro. Então não vai. A matéria não vai. Não foi pro ar a matéria por conta da indelicadeza mesmo. Só pra finalizar a história, viu, gente? É, justo. Boa. Né? Agora vamos comer. Bruna é heroína, hein? Desaguentar isso. Aqui, ó. Bruna é heroína, exatamente. Para o Fefito tem uma? O Fefito fez uma vogazza, tá num micro pra esquentar, de queijo. Oba! E tem aquele bolo gostoso. O pastel italiano, isso. Nossa, fez uma fila na padaria. A gente fez a semana passada, não foi? Aí chegou na... Olha, olha. No sábado fez fila. Do bolo? Mas também, né? Da focaccia. Focaccia. Ou pastel italiano. Como que você vai tirar isso? Tem aí uma espátula. Tem uma... É, não tem espátula. Ele trouxe aquele bolo de milho cremoso. Agora ele traz sempre. Ele viu que você gosta? Semana passada ele não trouxe. Não trouxe? É. Foi? Semana passada ele não trouxe. Eu guardei bem. Nossa, mas não tinha reparado. É, então. É. Aqui, ó. Ai, que maravilha. Olha que sucesso ficou. Você quebrou o canolão, Frantino? Esse é seu. Eu fiquei em silêncio. Esse é seu, porque eu senti a vibração do tucum. Frantino, e você quebrou o canolão? Quebrou aqui no estacionamento, você acredita? Mentira. Quebrou no estacionamento. Que tristeza. Esse pode ser o meu? Pode. Deixa eu levar o seu aqui. Obrigada, Fefito. Aqui. Dá aqui o seu, Frantino. É pro Frantino. O que é meus óculos? Nossa, coisa chique. Olha, ela recebeu um envelope chique. Lacrado. Tá lacrado? Tá lacrado, vem cá. Não, admirador secreto. Admirador secreto para Frantino. Quer meus óculos? O Frantino recebeu uma carta? Admirador secreto para Frantino. Toma os óculos, você não vai enxergar. Eu preciso achar esse camarão. Pode usar o meu. Também vou ficar aqui do seu ladinho, que eu quero ver. E olha, é selo chique. Eu acho que vai largar o seu óculos. Tem importância. Tem importância, amigo. Nossa senhora. É selo chique, é tipo aquele selo de novela de época. Ah, é verdade. Nem sei, é briga. Quer que eu abra que você tá sem unha? Vai, vai, vai. Eu tô sem unha. Não, vai, vai. Ai, meu Deus do céu. A curiosidade é tão grande. Você tá até tremendo pra abrir esse envelope. Eu nunca recebi. Tá devendo. É, é... A Flávia faz uns 10 anos que não escreve uma carta de amor. Mas não foi a Flávia, foi um admirador. Já sobrou pra Flávia. Não quer os óculos, não sei o óculos. Tira. Querido Franciudo. Ele lê o nome dele como Franciudo. Ele tá aqui. Ó, tá escrito. Querido Franciudo, vai. Obrigado por receber minha família também e por nos fazer sentirmos parte da família 14 de julho. Que bonitinho. É cada vez mais nítido que portas por trás desse italiano de quase 2 metros de altura e voz grossa. Há um coração maior do que aquele queijo gigante que fica na porta da padaria 14 de julho. Sucesso total sempre. PS 1. Eu adoro comer arroz e feijão com macarrão. Tudo bem. Calma, Franciudo. Tá tudo certo. Tem a pasta de fagioli que ele come. PS 2. PS 2. Você faz mais bagunça na cozinha do que eu. Verdade. Acredito. PS 3. Minha Ferrari está sempre de portas abertas. Ah, é o Lucas. É o Lucas. Tem a Lucas. Venha, 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 Lucas. Enganou. Que susto. Enganou todo mundo. Nossa, que lenda bonita. Onde você arrumou aquele lacre? É um lacre real. Lindo. É um negócio aí de cera que eu comprei fora. Arrasou. Mas eu não sabia nem que eu ia estar aqui, juro. Eu nem sabia. Eu estava voltando agora. Já, tipo, fui almoçar. Aí eu estou voltando. Corre lá no estúdio. Você precisa ser aquele, você quer. Mas não era para estar lá, gente. Eu não ia estar. Era só para a Regina Lerner. E olha, detalhe. Olha a letra do Lucas. E essa história da Ferrari é verdadeira? Isso vai ficar entre nós. Mas eu já disse que se rachar a gasolina, eu convido todo mundo. Eu já me dispus a pagar 50 reais. Eu já me dispus a dar 50 reais. Regina, eu também me dispus, lembra? 50 meu, 50 seu, 50 seu, 50. 50 reais. 50 reais. Eu virar, já acabou. A acelerada que ele deu, que caiu o canole, foi 50. Olha, eu tenho gastado muito com patinete na Paulista. Vamos economizar no patinete. 50 reais, 100 reais, vai. Dois, cemzão. Agora, eu vou falar. O Lucas, ele foi almoçar domingo lá. Você foi com seu pai? Foi com meu pai, com a minha mãe. Que bonitinho. Minha mãe, eles nunca tinham ido lá. Que bonitinho. Sensacional o pai dele, a mãe dele. A mãe dele. A dona Beth, a palavra. A dona Beth falou, olha, por mim, eu venho aqui todo domingo. Dona Beth faz um crochê como ninguém. Então faz um prato. Fiz caligrafia, hein? Fiz caligrafia. Mais um prato e mais um lugar, Julinho. Pode entrar. O Lucas, opa, vai comer. O Lucas é fã. Vai comer. É fã da padaria. Você não precisa pôr muito, porque ele acabou de almoçar. Mas põe um pouquinho. Ah, ele acabou de almoçar, tá. Aqui tem um joguinho americano, o Tutu. Tem um prato aí? Tem prato, tem copo. Não, é que a gente sempre tem uma reserva. Sim, gente. Aqui eu sim. Nossa. Você leva lá? Eu quero um prato igual do Filipe daquilo. Os óculos vão precisar, não mais agora. Vou experimentar a laseira. Aqui, meu querido. Obrigado. Que honra. Deixa eu pôr aqui. Seja bem-vindo. Obrigado. Quando o Lucas esteve lá, eu não consegui nem sentar na mesa. Minha mãe falou. Estava cheio, graças a Deus. Minha mãe falou, gente, o Frantiu, ele vai desmaiar. Obrigada. Aí eu falei, por quê? E eu trabalho. Ele tá trabalhando, ele não para. Eu falei, ué. Bom apetite. Ai, gente. Nossa, pronto. Agora, aquele silêncio respeitoso diante de uma mesa com quantas opções de comida que você trouxe. Isso eu sei que meu pastor italiano tá um barco. Inclusive, ele ajudou eu a montar. Tinha, acho que 14, né? Sim. 14. Isso é uma mesa abençoada, né? Pelos amigos e pela opção de comida. Fartura. Aqui a lasanha. Vamos ver se parece que é. Ficou bom. Uma coisa simples, ó. O pão vira um creme. Nossa. Tá maravilhoso, Tatioli. Nossa, gente. O pão vira um creme. Fica bem, né? Eu vou mostrar, ó. Mais italiano impossível. Vira um creminho. Hum, meu pastor tá incrível, tá? Só pra deixar claro. Nossa, tá bom? Tá bom, Fê. É do que, Fê? De queijo? De queijo. Quer um pedaço? Que bom. Olha, você tá me devendo, né? Eu já andei roubando, então agora eu dou. Eu acho que é mais do que eu digo. Eu vou pegar um pedaço. Esse queijo. Olha o creme do pão. Olha o pão, como fica mistura com o queijo. É, fica uma delícia. Eu tenho que comer pouco, Regina? Você não sabe o que é? Ah, sabe o que o pessoal tá falando? Ah, Fátio, você fica lá, come pra caramba. Ah, meu pessoal, deixa eu comer, gente. E escreve no Instagram. Não tem problema. Mas a gente come. Come mesmo. Teve um dia que foi pro intervalo, a gente ficou comendo. O que que era? O iogurte que a gente ficou comendo, Tutu? Nossa, nem lembro. Nossa, fizemos uma rodinha ali no balcão. Ai, foi, é verdade. Foi sim. Ai, ficou bom mesmo. Não sei o que você achou, Lucas. Ficou muito bom. Maravilhosa. Porque o chefe, o chefe, o Lucas é chefe, ele tem um diagnóstico, né? É o diagnóstico de quem come bem, só isso. E tem uma coisa, você sabe, né, Regina? Também tem um livro. Como é que é quê? Ele é escritor. Ah! Ele fez um livro. Eu tenho um livro do Lucas. Eu tenho um livro. Todo mundo tem. Eu quero que a amizeta do Lucas agora, que ela é muito fofa. Que delícia isso. É o Psyduck. É linda. Do Pokémon. Confuso sempre. Nem eu. Ninguém vai contar nada, gente? Nossa, eu realmente tô... Maravilhoso. Nossa, comendo aqui, até o senhor falou, gente, calma. A gente tava concentrado. Tava concentrado no prato. A gente tava concentrado no prato. Vamos falar da apresentadora, Fê? Vamos falar da apresentadora, porque a apresentadora que saiu, ao contrário do que a Rê tava achando, a gente tava fazendo mistério aqui, não é uma apresentadora de telejornal. É uma apresentadora de entretenimento. Então ela não vai pra CNN. Não é o que a gente tava sugerindo ali, junto com o assunto da Raquel Xerazay, dizendo, não, assim, embora seja muito natural que as pessoas tenham achado isso. É uma apresentadora de entretenimento. Então, assim, vamos abrir um Data Fefito, um Data Tutu nessa mesa, já que a gente sabe a resposta e os outros não, nada mais justo que ele tem em Pitaco. Que apresentadora tá deixando agora? Tem que dar dica, tem que dar dica. Acima do dia finalizou. É jovem, é jovem. Apresentadora ou... Apresentadora A. Apresentadora jovem da Globo que tá deixando o entretenimento ou a emissora? A emissora. É programa de entretenimento que ela fazia? Fazia entretenimento. Vamos por exclusão. A da... Angélica. Ele institui a Ana Maria Braga quando ela tá lejando, é a... Ana Furtado? Ana Furtado. Não. Não, imagina, a mulher do Boninho não vai ser TV de setor da Globo. Não é a Angélica, não é a Ana Furtado. Ah, 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 a coisa, a poeta. Não é a Patrícia poeta, não é a Patrícia poeta, não é a Patrícia poeta. Você tá vendo como eles me xocham? Não é. É o dia inteiro esses dois rindo da minha cara. Foi engraçado. Ótima Bernard. Não, amor. Se a Patrícia poeta tiver saído da Globo, você acha que a gente tinha esperado até agora? Até agora. Pra dar a notícia? Você tá aberto pra pegar uma coisa? Dica. O texto da Regina já era uma lamentação sobre a saída da Regina Bobato no começo do programa. Verdade. Eu não sei, eu posso ligar pro William, é porque ele tem amizade. Eu posso ligar agora. Muito seu amigo. Claro. Liga pro Boninho. Vou ligar pro Boninho agora. Você tem o telefone dele? Eu não sei. Ele é íntimo. Ele é íntimo. Ele não vai atender, porque ele deve estar trabalhando, mas a gente vai ouvir a mensagem de voz do William Boninho. É, o William Boninho. Franchioli eu não vou te deixar ligar pro Boninho. Ah, não tem mais mensagem de voz. Sabe por que a gente não vai deixar o Franchioli ligar pro Boninho? Porque da última vez que a gente tentou fazer ele passar um trote, deu muito errado. Amiga, não tem. Não tem mais mensagem de voz há quanto tempo? Amiga, só em filme tem. Não, tem. Agora é áudio no zap. Antes era. Há muito tempo. Sabe que o Boninho tem mensagem de voz? Alô, você ligou pra William Boninho? Boa noite. Viu, viu. Ele sabe. Ele é amigo, ele sabe. Alô, você ligou pra William Boninho? Eu quero provas. Ligue mais tarde que no momento estou ocupado. No momento estou no Jornal Nacional. Mentira. Não tem mais isso. Não tem, mas ninguém usa. Manda áudio no zap. Franchioli, nós dois somos de uma geração muito antiga. Já nós dois achamos que... Eles estão rindo da gente. Eles estão rindo da gente. É uma ressalva com respeito. Não, mas depois que a galinha matou também a coisa lá, eu pra mim nada me surpreende. Quem é? Quem é a moça? A gente não vai deixar passar esse troite, que da última vez que a gente tentou te deixar fazer um troite, vai pra cá. É verdade. Quem é esse troite? É a Rafa Brits. Todo mundo errou. Jamais iria lembrar. Rafa Brits. Ela fazia na Maria Braga, ela começou na Maria Braga, na verdade, fazendo reportagem. Ela foi no vídeo show, apresentou vídeo show por um tempo, fez superstar como repórter, fazia agora como apresentadora também os melhores anos das nossas vidas, talvez por isso que vocês não lembrem, porque ninguém assistiu. É pior que eu gostava do programa, sabia? Eu gostei também, eu gostava. Nossa, eu adorava. Assisti duas vezes só, mas eu gostei. Também. Adorei. Sincera. Honesta, honesta, honesta. Então, daí a Rafa Brits está deixando a Globo, mas disse que não está deixando com o ranço, não. Está saindo orgulhosa de tudo que fez lá dentro. Não é, tutu? Pois é, ela está saindo, fazia uns três meses assim que ela estava sem aparecer por lá. Ela tentou apresentar projetos, mas não deu certo, porque a Globo já está aí também para lançar a nova grade. Não rolou e aí ela está aí livre para as outras emissoras. Além disso, ela tem um projeto pessoal, ela tem um livro, ela vai lançar o livro. É, e ela dá palestras também, então ela tem esse lado pessoal dela aí que ela quer também engatar agora, aproveitando também que já vai sair da emissora. Além disso, continua casada com o Felipe Andreoli, portanto, o salário vai continuar entrando, porque o marido vai estar lá para pagar os boletos. Que gostoso. Dá para ficar desapegada um pouco, entendeu? Amém, não, gente. É importante. Casal, do casal é importante que um fique lá com emprego fixo para ter o boleto, condomínio, aluno da água, entendeu? Nossa senhora, esse, o Felipe, a essa, olha, eu estava vendo, o Felipe, vocês que falam de fofoca, eu vi uma boa. Eu não faço fofoca, eu compartilho notícias. Notícias, exato. Eu vi uma notícia seguinte, a Sandy e o Junior, dizem que eles estavam meio caidinhos, assim, então, é, porque ele parou de cantar junto, eles eram, sempre foi sucesso, né? Agora é 500 real o ingresso, 500. Está aí para mais, tem 500 reais. Você só chegou com duas semanas de atraso. E se a gente contar... Você só chegou com duas semanas de atraso. Você só chegou com duas semanas de atraso. E se a gente contar que os ingressos se esgotaram em menos de 45 minutos. E que tinha fila na internet com 150 mil pessoas na frente da pré-venda. 150 mil pessoas. Inclusive, eu não comprei. Inclusive, fica calmo, Tutu, porque olha só, a Sandy e Junior anunciaram o chão, os extras no Rio e em São Paulo. Então, vai ter uma segunda chance para quem não conseguiu ingressos. Logo um dia depois. Logo um dia depois. Vai ser o fim de semana inteiro de Sandy e Junior. Então, não precisa se lamentar. Não precisa se lamentar. Eu preciso fazer mais um pedaço. Ordens, ordens expressas. Essa lasanha é uma lasanha cremosa. Pode chamar de lasanha de pão italiano, mas pode chamar de lasanha cremosa. Tem um selo de qualidade do Franchuli, extremamente saborosa. E quando está muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Obrigado, Betina. Obrigado, Julio. Obrigada por tudo. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Muito, muita honra. E vamos comer doce no final. Vamos fazer o brinde. E vamos no chão. Vamos fazer o brinde. Dá aqui seu copo, deixa eu pôr um pouquinho. É que acabou os ingressos, né? Vai ter um outro, você quer ir? 500 reais, eu sei, mas é... Divide o cartel, divide, divide. Você puxa o brinde? Puxo. Uma semana abençoada para todos nós. Amém. Com bastante saúde e paz no coração. Muito bem. Hum, maracujazinho gostoso. Gosto de lancheira. Gente, eu levava sempre lanche de... Aquele que era do pozinho. O mais barato. Aquele que era 3 litros. O mais barato. Você sabe o que é isso? Vem o brinquedo ontem, ficou nós dois, dois. Exatamente. É verdade, é verdade. Franciuli tem o Instagram que é Franciuli14, ele é proprietário da cantina e padaria 14 de julho. Telefone do estabelecimento 11 3105 3215. O endereço da cantina, rua 14 de julho 76, na Bela Vista. E agora ele fala mais sobre a propriedade. Bom, pessoal, então eu vou falar. Sigam lá que hoje talvez a gente consiga ter uma meta e que se cumprir essa meta vai ser legal. Franciuli14, tá? É, pra seguir, Franciuli14. Aí a padaria e a cantina estão situadas na rua 14 de julho, número 76 e 90 no Bixiga. Lá a gente serve na cantina o rodízio de massas, que não é na verdade massa só. Vem antipastos, joelho de porco, pernil, porpeta. E muito mais. Muito mais. Frango. E muito mais. Quem é vegetariano tem antipasto, bom, enfim. E 30 tipos de massas com vários tipos de molho. E na padaria tá chegando cada dia produtos diferentes. Como essa azeitona que é maravilhosa. Azeitona siciliana. Um monte de coisa. Vamos comer bolo de milho. Eu quero um pedacinho de um bolo de milho. Bolo de milho. Eu fiquei com vontade desde a semana passada que você não trouxe. Tá aguada. Tô mesmo. E canole. E canole. Pedacinho só. Do canole do Fefito. Esse canole de brigadeiro que é um bafo. Isso, Fefito. Arrebenta. Eu preciso pegar antes que eu tenho que sair. Ah, eu tenho que sair já. Eu tenho que sair. Eu tenho que pegar antes. Vocês vão de... Olha o bolo. Olha o bolo. Olha. Experimenta esse bolo. Tutu. Quase. Não fui eu. Não, olha o pedaço. Você tava olhando sim. Eu vou te falar que tá uma coisa aqui de pegar a comida do outro, de olhar a comida do outro. Obrigada. Não sei, achei que foi indireto. Ah, é maravilhoso. Talvez, viu? O cheiro desse bolo, gente. Deixa eu ver se tá... E o gosto desse bolo. É maravilhoso, é. Esse bolo. É muito bom. Tá aguada. É muito bom. Aí eu mando um beijo pra Flávia. Tô com saudade da Flávia. Manda a Flávia vir aqui de novo. Flávia, muito obrigada por tudo. Muito obrigada. Vem a qualquer dia. Vai viajar comigo lá, nós vamos pro Rio. Ah, que delícia. Tá muito certo. Não, nós vamos fazer... Eu vou trabalhar e ela vai, né, ficar lá. Ah, esse bolo, gente. Se alguma não, o segurança fica perto, né? Dela? Que mentira que você tá contando a história do Rio de Janeiro de novo. Fifita, eu só tô comentando o que você falou. Não tô falando, eu tô só comentando. Piada interna, gente. Quero ver Marquinha de sunga. Ah, eu também quero. Ó, Vitor, você vai ver. Eu no Maitai lá, agora eu comprei um calção que é apertadinho. Ah, isso é show. Nossa, eu vou te falar um negócio. Como que é o shortinho? Olha, eu vou te falar, meu irmão. Que vez é o shortinho? Eu quando eu chego já... Não tem nem o forrinho no short? Não, o forrinho? Não, tem o forrinho, que é isso. Tem o forrinho. Eu vou comendo o bolo, eu vou comendo... Vai, vai contando. Olha, eu vou te falar, ali é... O pessoal sabe até o horário que eu chego, já o pessoal fica ali. Eu tô levando bronca. Já tá levando bronca? Faz tempo. Já faz tempo. Faz tempo que eu tô levando bronca? Tá meio... Mas é assim. Ó! Eu vou guardar um desse aqui pra ele, ó. Isso aqui é uma novidade. Tá bom, tá bom. Ó, o diretor tá falando aqui no meu ouvido. O que é produção? Pois não, produção, confere. Diz que pra você passar no suíte, é depois, assim que você sair daqui. Novamente. Leva tudo, ó. Leva tudo, já. Meu querido, muito obrigada de novo. Você vai direto pra diretoria? É, tá aqui direto pra diretoria. Sem escala. Beijo a todos vocês. Fica aí. Semana passada você ficou o dia todo. Me deu susto ano passado, lembra? Fica aí, boa. Aí você come a culinária do Lucas. O Lucas hoje fez boa. Então fechou, pronto.